Cada um reverencia o sagrado a seu modo. Assim deve ser respeitado. Adenor Gondim Eu chego a Deus através da fé das pessoas. Esse é um caminho que eu encontro. É um modo de vida. Quando você parte que tem o conhecimento do profano e do sagrado. É nesse estuáriozinho aqui onde se revelam as grandes coisas. Esse ponto entre um e outro é onde é o paraíso. Religiosos, ateus, agnósticos. Que estranha magia os conduz a serem os fotógrafos da fé. É na infância que o prego entra na cabeça. E tinha duas coisas que eu tinha o maior desejo de conhecer. E não poderia porque era batista. Em 80, eu fui parar em Banjo de Azul da Lágua. Eu mergulhei no universo da Romaria. O povo brasileiro é de um imaginário. Sabe, singular. Entrei no universo da Irmandade da Boa Morte. Que é uma das coisas mais preciosas que tem na Bahia. Que não é respeitada. Não é considerada dessa forma. Tudo que me foi proibido, eu me dediquei com o maior carinho antes da minha vida. A Bahia, você respira a vela. A Bahia, você respira a dendê. A Bahia, você tropeça em santo. A Bahia, apesar dos pesares, é um santuário. Sagrado e profano, convivem em harmonia, como dois irmãos siameses. Pierre Verger foi o primeiro a caçar a alma da Bahia. Alex Baradel. Ele se interessava muito na cultura afrodescendente, desde o início. Isso, até antes mesmo de chegar, Verger já se interessava. Já foi na África antes de chegar na Bahia. Então, é claro que no trabalho que ele fez em Salvador, e também porque depois ele fez uma pesquisa antropológica sobre o candomblé, sobre a questão das origens da cultura afro-brasileira, isso foi uma questão muito presente. E que foi muito divulgada, que foi muito destacada. Claro que Verger era um fotógrafo das pessoas, antes de tudo. E das pessoas no contexto cultural. Especialmente na questão religiosa do candomblé, isso com certeza é único. Qualquer movimento da religião que leve a uma questão de paz é válido. Eu, como fotógrafo, como jornalista, o que me causa muita admiração, que me inspira esse desejo de fotografar, são essas religiões, vamos dizer assim, mais primitivas. Mesmo que as pessoas não se percebam, mas a questão da cultura negra, ela é preponderante. Tanto no vocabulário, como na forma, no dia a dia. Então, para mim, é uma questão muito forte. Fora isso, tem uma questão a ver com a própria musicalidade, com os sons, com as músicas. Eu acho muito rica a questão do candomblé. Eu fiz um livro sobre o terreiro de Montalambô, que fala o dialético em Congo, uma religião de Angola, um terreiro pequeno, com várias etnias. E tive um certo cuidado. Eu não podia fotografar as entidades incorporadas. E sempre tinha alguém do meu lado, me avisava quando algum santo incorporava, e eu parava de fotografar. Com o tempo, eu comecei a perceber alguns sinais que a pessoa estava se incorporando, então eu mesmo já deixava de fotografar. Isso criou uma confiança entre as pessoas e me possibilitou um trânsito melhor dentro da comunidade. Quando eu conheci Bom Jesus da Lapa, em 2002, que foi um lugar que meu pai peregrinou por muitos anos, eu acabei me encantando com o lugar e fui me descobrindo lá, fotografando. O meu pai tem uma relação com o Bom Jesus da Lapa porque ele foi romeiro por três décadas. O que eu retrato lá, o que eu busco, é muita coisa que lá ele passou. João Machado Eu sou muito de ir nas comunidades, fotografar. E dentro dessas comunidades, acontece muita coisa em comum. Eu acabei de fazer a saga dos penitentes no sertão. Eu já tinha ido fotografar os penitentes em Juazeiro. Só que quando chegou na hora lá de fotografar, eles não permitiram. É uma seita secreta, que não pode ter acesso. Eu conheci um rapaz que... Ele estava todo cortado, todo marcado nas costas. Eu tive curiosidade de conversar com ele, procurar saber. E ele foi de uma generosidade. Quanto tempo que ele se cortava, que o pai dele cuidava de um grupo. Eu acabei fazendo amizade e me renderam boas imagens. Porque eu fui lá depois e eles aceitaram eu fazer. Nunca tinha permitido ninguém fotografar lá. Devido ao conhecimento que eu tenho nesse lugar, eu tive fácil acesso. Uma certa tarde, eu estava no terreiro de Mutalambô e tinha uma galinha de Angola. Ela é importante como guardiã dos orixás. Mas ela parte de um mito, de uma lenda que vem da África, que vem de Angola, que ela tinha uma riqueza de bens, mas não tinha beleza. Ela se sentia muito infeliz com isso. E ela sai e, certa vez, abandona a floresta, encontra um velho morimundo ali, quase morrendo. E ela se dedica sete dias, sete noites, a cuidar daquele velho, até que ele se recupera no fim de sete dias. Ele já completamente restabelecido. Diz que ele é batalá. E dá a essa ave essa beleza que ela tem hoje. E ela se torna, então, o guardião dos orixás. O Cavalo de Santo foi um projeto que surgiu na necessidade de buscar um aprofundamento em alguma coisa que eu fosse me envolver. Entrar numa realidade que eu não conhecia e vivenciar essa realidade numa velocidade que não é a do jornalismo. Mas também buscando explicações para esse fato que surpreende que o Rio Grande do Sul era o Estado brasileiro com o maior número de adeptos declarados de terreiros. Isso me chamou muita atenção e eu sou apaixonada pela estética, mas não conhecia nada. Dois anos de busca desse conhecimento, entrevistando pessoas, vivenciando os terreiros, tateando para ver se isso era verdade, se isso realmente acontecia. Então, acho que eu caí na busca pela cultura imaterial como um contraponto da realidade, do jornalismo, da rapidez que as coisas acontecem. Eu não me tornei filha de santo, mas eu me tornei uma cúmplice. E você é eternamente grata e respeitosa e, enfim, sempre pensando coisas boas com todas as pessoas e todas as entidades orixás que eu convivo. Não há como você fazer um trabalho em profundidade e depois virar e dizer, não, não tem nada a ver com isso. Claro que você leva para a sua vida. É o que eu busco. O fotógrafo, ele enxerga as coisas e tenta mostrar, tenta passar para as pessoas. Eu acho que, como eu não era muito de falar, muito mostrar, ficar explicando aquilo ali, então, eu acho que, de repente, através da fotografia, eu não precisava falar. Eu acho que é mais ou menos isso. Eu tive um só dia para trabalhar com essa congregação. Esse foi um trabalho que eu comecei a fazer em 2009. E me passava um mês aí, todos os dias, para que me dieran o permiso para poder trabalhar. E eu pedi, porque a iluminação, havia uma iluminação muito, 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 uma lâmpada. Se tinha uma lâmpada, para eu poder trabalhar. E a senhora pôs as lâmpadas no piso. E eu fiz várias, eu fiz, não sei, são, de 10 fotos. Sobre essas fotos, por exemplo, eu fiz apenas três. E foi um momento, o que a monjita fez como um gesto. Essa foi a que selecionei ao final, foi a última foto. E a que quedou, como, não sei, é como algo, ao mesmo tempo, é como um ángel, ou muito sensual. Havia uma, não sei, algo lindo em a monja. A magia dessa caixinha de captura é uma coisa que eu não sei definir também, cara. É difícil definir em palavras, assim. Mas, é aquele instante mesmo de você estar pegando um momento que ele, é um momento que talvez ele não se repita, por muitas vezes ele não vai se repetir, a depender da força que aquele quadradinho, que aquele frame tenha, que aquela fotografia tem. E você conseguir vislumbrar ali, tipo, visualizar e apreciar, se deleitar com aquela força, com aquela energia que aquela imagem está te jogando ali. tem uma relação direta com a alma do personagem, com a alma do momento, assim, dos personagens ou do personagem ou do momento. Eu acho um negócio impressionante, assim, tem fotografias que me deixam completamente arrepiado, assim, e tem uma relação corpo-espírito aí que, sei lá, eu... a fé me toca muito, como as pessoas encontram o seu jeito de se apegar a algo, né, mágico, incrível ou íntimo, né, pra tentar que a vida clareie melhor e agradecer todas as jovens. Tudo se trata de contar historias. En isso se basa a literatura, o teatro, a filosofia, as religiones, o amor. Para mim, a fotografia é uma maneira de dizer o que eu vi. o que eu penso, mas isso não quer dizer para nada que isso seja a realidade, a verdade, a verdade, a verdade, a história de algo. A fotografia sempre foi, mas agora nos queda mais claro, sempre foi um código aberto, um código interpretável. As fotografias são como partituras que devem ser interpretadas. E quem lê é o que consumiu a imagem, é o que vê a imagem. Ele é o que finalmente otorga o significado ao conteúdo da fotografia. O fotógrafo nada mais propõe uma ideia em imagem. O que eu digo é, isso é o que eu vi, esta é a pessoa que eu conheci. Agora lhes toca a vocês construir o significado de tudo isso. Tem um episódio em relação ao raso da Catarina que eu acho fantástico. Ela estava quase seis meses lá, quase seis meses lá, e eu vi falar de uma figura que até então eu não tinha escutado falar, que era o Nego de Rosa, e que tinha sido o primeiro pagé da tribo dos Pancararé. Fizemos fotos incríveis na casa dele e ele foi comigo para uma festa dos Pancararé. Foi uma surpresa quando eu cheguei lá com o Nego de Rosa, as pessoas estavam afastadas, mas a presença dele é uma presença meio que sagrada. quando eu finalizei o livro, eu fui lá levar o livro para eles, o Nego de Rosa não estava e eu deixei o livro para uma pessoa entregar. E aí ela disse, ó, ele quando recebeu o livro, ele perguntou de cara o que é que Álvaro tinha falado dele. Aí ela mostrou a foto e leu um trechozinho que tem atrás que é a fala dele. A vida pior do mundo é melhor do que a morte. Nego de Rosa, 88 anos, filho de Mourão, cangaceiro do bando de Lampião e de Rosa, irmã do também cangaceiro Gato que matou o cunhado. Foi o primeiro pajé da tribo dos Pancararé. Leia de novo, leia de novo. Depois de oito vezes ele chegou e disse, tá vendo? É isso que eu sou. cara, quando ela me contou isso, eu achei incrível. Eu sempre me considerei como homem, assim, como ser humano pouco sensível aos temas religiosos. Eu sou anticlerical. Fotografar, às vezes, é uma maneira para exorcizar os próprios medos, então, talvez seja isso. e o fotógrafo não vai desistir só porque se trata de religião. Você, normalmente, em um evento desse tipo, vê muitas coisas lindas. Um evento como a Romaria de São Francisco, lá em Canendê, é algo muito lindo. O que emociona muito é, primeiro, é a fé dessas pessoas, é a fé dessas pessoas, a simplicidade. Então, acho que esse interesse meu seja mais pela parte espiritual, a ideia que um ser humano possa acreditar em algo que está além. Talvez a minha curiosidade seja justamente para ser um materialista, então, talvez eu sinta um fácil, para as pessoas que têm essa capacidade de acreditar. Eu acho fundamental essa procura do sagrado, porque a vida é sagrada. Para mim, é a mesma coisa. Você fala de Cristo, você fala de E.T., e falar de outras entidades, assim, de cunho místico, é a mesma sensação. Você não vê, mas você quer crer. o caso de Imanjá, eu achava que era uma figura que me atendia em várias representações da mulher. Desde uma mulher que foi violentada por um filho, como desejou Xangô e transou com o Xangô. E principalmente porque eu tinha lido um texto junguiano que falava da marianização de Imanjá. Ela teve que virar uma índia, um acabamento fisionômico, étnico, que podia servir como pedágio entre o universo calcóisiano, sabe, o afro-brasileiro e daí por diante. Então fiz dez representações que andei de Vênus de Botticelli e várias outras representações. Eu sou de Olinda, nasci de Olinda, morei dez anos em Brasília e tinha uma coisa em mim que me chamava para voltar aqui e entrar nas igrejas de barrocas e era uma sensação a princípio. na frente da casa da minha mãe tinha uma igreja e às seis horas tocava Ave Maria e esse som ressoava, entrava na janela e cortava o corpo das minhas primas e da minha mãe e o meu. Então eu acho que isso ficou em mim. Desde o centro do Umbanda que eu vou essas questões mediúnicas e não só outras questões xamânicas também que eu estou abordando, me interessa muito que você transcende literalmente essa realidade. Não é porque a gente o tempo todo tem a questão da vibração e a fotografia é exatamente isso. Ela tem uma carga enorme mesmo quando você olha a imagem. se ela te perturbar é porque ela tem definitiva essa carga dessa viagem em outro estado de espírito e é isso que me interessa. como parte do uso das novas tecnologias digitales está bem a possibilidade de fazer vídeo que eu faço a través da câmera fotográfica. Essa é outra das possibilidades que tenho com o trabalho que estou fazendo digital. E uso tanto a fotografia fixa como o clip fotográfico ou seja, o clip cinematográfico que estou realizando para armar, para editar uma história, contar uma história. Tem momentos de clima em que uma foto de repente é como se fosse um golpe. É para parar a acção e aí está a imagem com toda a força, com toda a capacidade de transmitir e emocionar a um público. E depois está a história que para mim então vai mais lenta, uma história que então se vai contando em outro tempo e aí é como vou usando essas duas, a fotografia fixa e a fotografia de movimento para ir contando uma história. Humberto Maiol revela uma Cuba até pouco tempo desconhecida. Durante décadas, o Estado Cubano tolerou as religiões discretamente. Ele faz um registro das religiões de origem africana, católica e judaica na Ilha Revolucionária. Só em Cuba encontramos uma imagem de Che Guevara em uma sinagoga durante uma celebração judaica. For my buddhism project, I'm not quite sure yet, probably a book. It started a few years ago when I did a project for the National Geographic on the birthplace of the Buddha, que é em Lombini, Nepal. Então o buddha foi nascido, não em India, mas em Nepal. Quando ele era, eu acho, 25, que foi quando ele saiu e se tornou em Lombini. Então, isso me começou a fazer um projeto sobre os primeiros times de buddhismo. Em Thailand, há um monte de buddhismo em todo o país. Então, em cada país, Thailand, Burma, Nepal, Bhutan, Tibete, esses são todos os países que têm um monte de buddhismo. Através das minhas pesquisas, das minhas necessidades, eu entendi que a fotografia é luz. Então, quando você tem luz, as outras coisas chegam perto, se atraem, elas vêm junto, ali tem luz. Então, é para onde eu estou indo, para onde eu quero caminhar. Acho que é isso, você caça a sua própria alma. E aí, as outras vêm naturalmente. Uma das mais importantes coisas sobre fotografia é esse aprendizado a ver e aprender a olhar para as coisas. Acho que foi Henry David Thoreau, o Americano-filosofo, que disse, não é o que você está olhando, é o que você vê. Connect o que você está vendo com o que está acontecendo no mundo e em sua vida. O que está acontecendo no mundo e em sua vida. O que está acontecendo no mundo e em sua vida. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL